Se existe um lugar onde eu possa estar Pra ficar perto de ti, me diga Se há algo a fazer que me leve além Eu farei só para ter mais do teu amor Se existe um lugar onde eu possa estar Pra ficar perto de ti, me diga E eu irei, Senhor Se há algo a fazer que me leve além Eu farei só para ter mais do teu amor Estou enfermo Amor Amado meu Estou aqui, meu amor Te esperando com saudades no jardim Vem pra mim Pois me arrebataste o coração Amado meu Amado meu Se existe um lugar, Senhor Se existe um lugar onde eu possa estar Pra ficar perto de ti, me diga Diga, por favor, Senhor Se há algo a fazer que me leve além Eu farei só para ter mais do teu amor Estou 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 E aí